O mundo evolui com muita rapidez nas diversas áreas do conhecimento. Isso exige que estejamos sempre atualizados com as mudanças e com as novidades que estão acontecendo. Não acompanhá-las é se tornar obsoleto. Dentro das empresas, tornar-se obsoleto é o mesmo que assinar a sentença de morte. E isso é uma verdade que vale para todos os níveis de colaboradores, mas é de vital importância principalmente para aqueles que ocupam posições de gestão. Para atender a essa necessidade de desenvolvimento e atualização, as universidades de todo o país se preocuparam em preparar cursos sobre os mais diversos assuntos, desde aqueles mais técnicos e específicos, como por exemplo, administração de custos, comércio exterior e sustentabilidade, até cursos direcionados mais especificamente para gestores, como por exemplo, administração de pessoal, liderança, administração do tempo e motivação. Até mesmo assuntos mais ligados ao desenvolvimento humano e mais amplos, como inteligência emocional, religiões orientais, por exemplo, estão sendo contemplados. Esses cursos podem ter a duração de algumas horas, são cursos chamados de cursos livres, até os cursos de duração mais longa, como cursos de pós-graduação, MBA, mestrado profissional, que podem durar de um a dois anos. E a participação de profissionais nesses cursos só tende a aumentar, porque os profissionais perceberam a importância de se manterem atualizados. Falando mais especificamente de pós-graduação e principalmente de MBA, o objetivo desses cursos é não só desenvolver uma visão mais generalista para os gestores, porque alguns deles são muito especializados em apenas uma área, mas não na gestão de pessoas, que é o foco principal do seu trabalho, mas também oferecer a oportunidade de promover a troca de experiências entre os participantes, num ambiente descontraído, um ambiente agradável, em que todos os participantes, de alguma forma, são chamados a dar as suas contribuições. Nesses cursos, principalmente MBA e mestrado profissional, os participantes são colocados, por exemplo, em situações de pressão, para que treinem a tomada de decisão nesse tipo de ambiente, que é muito parecido com o que encontram no dia a dia da empresa. Com cursos dinâmicos, bem estruturados, com professores capacitados didaticamente e também experientes nas áreas de gestão, pois a maioria deles é de profissionais que atuam no mercado, além de um ambiente desafiador, que proporciona um bom networking e troca de experiências, esses cursos se tornam cada vez mais indispensáveis para quem quer progredir na carreira voltada para gestão. Então, se você é um gestor, aceite um convite. Volte para a universidade. Volte a estudar. Por mais experiente que você seja na função, você terá a oportunidade de sentir novamente aquela satisfação por estar num ambiente acadêmico, onde o conhecimento, a troca de experiências com outros profissionais, abrem novos caminhos e acrescentam principalmente novas informações ao seu conhecimento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.